para a sociedade, pois vão viver sempre em função de destruir os objetivos do próximo. Acorde cedo, trabalhe, estude, se prepare, faça sempre melhor que ontem, não necessariamente melhor que o outro. Dezoito horas, onze minutos, está começando mais uma edição do programa Sobral na Mídia, nas nossas plataformas digitais. Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Vem aí a maior feira de eventos da região norte, o Erin Sobral 2019, dias sete, oito e nove de agosto no Sobral Shopping. Exposição de produtos e serviços para festas em geral, formaturas, casamentos, quinze anos, festas infantis e os melhores profissionais de eventos reunidos no ambiente totalmente decorado no Sobral Shopping. Além de palestras, desfiles, exposição de produtos para beleza, degustação e muito mais. E você ainda pode concorrer a um vale-viagem no valor de quatro mil reais e um final de semana em Jericoacoara. O Erin Sobral 2019, realização Aline Castro cerimonial. Informações, oito oito nove 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 dois zero três quatro dois quatro nove. Ou acesse weddingsobral ponto com ponto br. Olá pessoal, eu sou Aline Castro, cerimonialista. Trago para vocês um convite, o Erin Sobral, feira de eventos que nós estamos realizando no Sobral Shopping. Nos dias sete, oito e nove de agosto, nós estaremos lá com todos os profissionais de todos os segmentos necessários para a realização do seu evento. Casamentos, quinze anos, festas infantis, formatura, tudo que você quiser contratar para o seu evento nós teremos no Erin Sobral. Além do mais, sorteios, brindes, palestras e um vale-viagem no valor de quatro mil reais se você contratar o seu serviço para o seu evento no Erin Sobral. Eu estarei lá esperando vocês. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são dezoito horas, mais treze minutos na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para a sua informação. Você que está acompanhando aqui o nosso programa na rede social, muito obrigado pelo carinho da audiência. São exatamente dezoito horas e catorze minutos na cidade de Sobral. Olha, no início aqui do programa Sobral na Mídia, nós vamos conversar. Nós vamos conversar agora, ao vivo, para todo o Brasil. Nós vamos conversar com uma moça. Ela é irmã de uma criança de seis anos de idade. Segundo ela, segundo ela, sua irmã foi vítima de abuso por parte de um homem que tem sessenta e seis anos e é aqui da cidade de Sobral esse caso. Inclusive, já foi feito procedimento policial e a pessoa que está sendo acusada também já foi presa e eu tenho conhecimento que essa pessoa já ganhou, inclusive, a liberdade. Eu vou conversar com a irmã da menina agora. Alô, boa noite. Boa noite. Eu falo com quem? Com a Evelyn Keliani. Evelyn Keliani, não é isso? Isso. Pronto. Você fala de onde, Evelyn Keliani? Eu falo do... Oi? Pronto. Só um minutinho. Você fala de onde? Do Parque. Aproxime mais o telefone aí da sua boca, por gentileza, para sair o som aqui legal. Vê agora se dá tudo ok, tudo certo. Você mora no Parque Santo Antônio, não é isso? Sim. Pronto. Fale um pouquinho mais alto aí, tá bom? Conte aí a história. O que aconteceu? Você tem uma irmã. Isso. Eu tenho uma irmã de seis anos que, na quinta-feira, dia primeiro de agosto, ela... A minha irmã tinha ido na bodega. Isso aconteceu por anos nove horas e nove e meia. Aí ela foi na bodega. Aí... Ela não chegou e ia até a bodega. Aí o indivíduo chamou ela para oferecer uma pulseira. Que logo ele botou ela para dentro da casa dele e lá ele ainda ingeriu o dedo na vagina da mesma... Sei. Qual foi o dia que aconteceu esse fato? Quinta-feira, primeiro de agosto. Foi quinta-feira. Quinta-feira passada. Quinta-feira, primeiro de agosto. Esse caso aconteceu aí no Parque Santo Antônio? Foi. Pronto. Essa pessoa que está sendo acusada de abuso contra essa menina de seis anos... Essa pessoa foi presa? Ela foi presa, mas já ganhou a liberdade ontem. Já conseguiu a liberdade ontem. Isso. Agora sim, como vocês tomaram conhecimento que ele cometeu esse tipo de abuso? O que constatou no IML, né? Que tudo deu positivo lá na hora. Sei. Agora sim, na hora, ou seja, foi a meninazinha de seis anos que falou para vocês que ele tinha pegado nas partes íntimas dela? Foi. Nessa hora eu mandei minha irmã ir visualizar se ela estava na bodega. Aí minha irmã voltou e disse que ela não estava. Aí quando eu saí para fora eu já ouvi o choro dela saindo já com os parentes dele, né? Que moram vizinhos a ele, tirando ela de dentro da casa. Aí eu corri e perguntei ela. Ela disse tudo. Sim, mas ele levou a menina para dentro de uma casa? Foi, para dentro da residência dele. Esse homem mora sozinho? Como é o nome dele? Ele tem quantos anos? Ele mora sozinho. O nome dele é José Mauro de Souza. 74 anos. Ah, então ele tem 74 anos. Ele não tem 66. Ele tem 74 anos de idade. Isso. Pronto. Aí a meninazinha contou que ele tinha pegado nas partes íntimas dela. E daqui a pouco vocês acionaram a polícia. Como foi? Foi, a gente acionou para a polícia. Só que aí ele já ia fugindo, mãe. Aí eu liguei para minha mãe, né? Porque minha mãe estava no trabalho. Aí minha mãe veio rapidamente para cá, para casa, para resolver tudo. Quando a polícia chegou, a polícia prendeu ele em flagrante e levou para a delegacia? Isso. Ele foi preso em flagrante. A meninazinha também foi levada para a delegacia de polícia e foi submetida a um exame no Instituto Médico Legal? Foi. E ficou constatado, ficou constatado nesse exame que essa pessoa realmente abusou da criança? Sim. Ela tem seis anos, não é isso? Isso. Bom, você quer o que aqui do programa Sobral na Mídia? Você pediu espaço. Você sabe dizer o nome desse cara que abusou da sua irmã de seis anos? A gente, assim, familiar, né? A gente queria muito ser justiça mesmo, porque um cara desse não é nem para estar entre a sociedade, mas para estar em liberdade. Como é o nome dele? José Mauro de Souza. José Mauro de Souza. Ele é vizinho de vocês aí no Parque Santo Antônio? Isso. Ele é vizinho nosso. Então, ele foi preso no dia primeiro e a justiça já mandou soltar ele? Foi. Já mandou soltar. Já ficou constatado, já. E você está buscando justiça? Você está conversando aqui com a gente pedindo justiça para o caso da sua irmã? Isso, a família toda, né? Está tendo justiça. E a gente não querendo que outras mães façam por isso, né? Porque é muito ruim. Você queria dizer mais alguma coisa? Alô? Vou passar a palavra para o pai dela. Pronto. Deixa eu falar rapidamente aí com o pai dela. Nós estamos ao vivo no programa Sobral na Mídia. Eu estou conversando com uma família. Estou conversando com a irmã de uma criança de seis anos, que segundo a própria família, foi abusada por um homem de 74 anos. Fato que aconteceu no Parque Santo Antônio, periferia, aqui da cidade de Sobral. Boa noite. Alô? Boa noite. Ô, Francinilson, você é o pai da menina? Estou. Como foi que aconteceu isso, Francinilson? Rapaz, eu estava no trabalho também, né? Já vim saber já por volta da... A tardezinha, quando eu cheguei de trabalho, que é a minha família que não tem que contar para a gente, né? Eu tenho que contar com a gente que chegou da delegacia. Eu fico mais chateado, Alô, porque é vizinho da gente, cara. Se fosse mesmo um estranho, mas... Aí a pessoa dizia assim, a gente tem que ter que dar a possibilidade da gente, mas você está na rua, está vendo a minha filha todo santo dia, aí vem um indivíduo, deixa eu te fazer um negócio dele. Ficou constatado que ele abusou da menina? Ficou constatado. Ele foi preso. Foi preso em flagrante. E agora já foi liberado. Foi liberado já. Aí, como é que fica? A gente, acontece um negócio, deixa aí, aí vai para a justiça, aí daqui a pouco o cara está solto. Aí não pode fazer contra as crianças. É, você como pai, infelizmente, uma situação muito difícil, né? Porque você tomar conhecimento e saber que a sua filha de 6 anos de idade foi abusada por um homem de 74 anos de idade, não é para menos, é realmente complicado. Mas a família quer justiça. Então nós queremos justiça, queremos meditar das grades. E comportar a idade, por quê? Não comportar a idade, não, porque amanhã pode ser com qualquer outra criança. Você tem conhecimento se esse cidadão aí tem histórico a respeito de cometer esse tipo de crime na região aí do Parque Santo Antônio ou mesmo aqui na cidade de Sobral? Não. Esse foi o primeiro caso. É, aqui no Parque Santo Antônio, aqui que eu saiba, né? Sei. Aí a gente vê assim que a senhora da gente a gente fica a vez aqui para dentro, deixa a senhora da gente dentro da calçada. Aí o indivíduo deixa e vai a senhora da gente. Ok. Absurdo um negócio desse, né? O que eu estou mais chateado é para dizer, porque já está solto. Aí amanhã faz de novo contra a criança, aí solto de novo. Aí assim vai indo. E aqui todo mundo aqui está muito triste, muito abalado, é a família tãozinha. Aí é Parque Santo Antônio, né? É Parque Santo Antônio. Ok. Você queria dizer mais alguma coisa? Não, Olivo. Mas o que eu lembro é só que as autoridades eram horas para isso aí também, né? Sim. Porque a gente está sofrendo demais. A mãe dela, a mãe dela, a mãe dela está de casa, até aqui em casa. Sim. Está no colégio, com o cuidado. É lamentável, né, rapaz? Muito triste. Pois tá bom, nós colocamos aqui o nosso canal à disposição aí da família, para pedir, evidentemente, justiça, cobrar aí das autoridades judiciais a respeito desse caso lamentável, né? Que aconteceu aqui na cidade de Sobral, conforme a família, um homem de 74 anos de idade, acusado de abusar sexualmente uma criança, rapaz. Aí é o chamado estupro de vulnerável, né? A criança tem seis anos. É, meu irmão. Pois tá bom, pai. Muito obrigado pela sua participação. Está aqui o canal aberto para vocês. Tá bonito. Obrigado. Ok. Tá aí, gente, ó. Esse caso que aconteceu aqui na cidade de Sobral. Dezoito horas, vinte e cinco minutos. Aqui o canal aberto para a sua informação. Nós estamos trabalhando em nome do ponto da moda. Já foi lançado a quinzena de ofertas do Dia dos Pais no ponto da moda. Calça jeans de sessenta e nove e noventa. Por apenas cinquenta e nove e noventa e nove. Camisa gola polo a partir de vinte e nove e noventa e nove. Bermuda brim de quarenta e nove e noventa e nove. Camisas por dezenove e noventa e nove. Ponto da moda. É no ponto da moda que a gente se vê. Nós estamos também trabalhando em nome da Califon Intimidades. Muitas novidades você vai encontrar na Califon Intimidades. A Califon Intimidades vende no varejo e no atacado. Norte Motos. A maior revendedora de motos do norte e nordeste do Brasil. É com a Norte Motos. Aqui na cidade de Sobral. Deixa eu falar também da ótica. Rose Vizio. Anote aí o telefone. Trinta e seis quatorze. Oitenta e dois. Oitenta e três. Onyx Academia. Não mude de academia. Onyx Academia é a sua casa. Quer tirar sua carteira nacional de habilitação. Procure a autoescola Arruda. Dez vezes descontado direto no contra-cheque para você que é funcionário da Grendene. A Sticky Bonsolvetes tem o sorvete mais gostoso da cidade de Sobral. Cremoso, delicioso. Eu falei Sticky Bonsolvetes. A fábrica da Sticky Bonsolvetes fica após a Coab 3. Anote aí o telefone. Trinta e seis quatorze. Noventa e cinco zero zero. Nós também trabalhamos em nome do Larbus Laboratório de Análise Clínica. O mais equipado laboratório de análise clínica de toda a região norte do estado do Ceará. Larbus Laboratório de Análise Clínica fica na Bolevar João Barbosa na cidade de Coreaú e também na cidade de Tianguá. Na Bolevar João Barbosa é aqui na cidade de Sobral. Mas tem Larbus na cidade de Coreaú e tem também Larbus na cidade de Tianguá. Deixa eu mandar um abraço aqui para a torcida organizada do Pedrão, Pedra de Fogo. Uma torcida realmente muito animada. Quero mandar um abraço aí para a Jaína. Jaína, isso? A Jaína está assistindo aqui o programa lá na Pedra de Fogo. Muito obrigado, Jaína, pelo carinho da audiência. E todas as meninas torcedoras lá do Pedrão. Pedrão é uma equipe de futebol amador lá da Pedra de Fogo. Nesse momento, audiência total. Aliás, falando aqui em Pedra de Fogo, eu tenho aqui também uma documentação que foi perdida. Deixa eu passar aqui a informação da documentação que foi perdida, certo? De um cidadão ali da Pedra de Fogo. A nossa audiência lá na Pedra de Fogo é realmente 100%. Ok? Deixa eu passar, portanto, a informação. Está aqui, ó. A documentação perdida pedimos por gentileza quem souber informações dos documentos de Tiago Brito Dias, perdido no trecho Aprazível à Pedra de Fogo. Os documentos são identidade, cartões de crédito, CPF e documentos de uma moto. Qualquer informações, ligue para 992-96-2870. Repetindo, o telefone de contato 992-96-2870. É o telefone de contato para você ligar. O documento perdido é de Tiago Brito Dias. Ele perdeu no trecho Aprazível à Pedra de Fogo. Portanto, está aí a informação. Dinâmico. Sem medo da verdade. Olivando Alves, o repórter policial. Acesse Sobral na Mídia ponto com ponto BR Sobral na Mídia ponto com ponto BR O compromisso com a verdade A vida deu sinais, é preciso aprender a dirigir. Nessa hora, procure os especialistas. O que você precisa para tirar sua habilitação? Ser maior de 18 anos, RG, CPF, comprovante de endereço, exames médicos do DETRAN, curso de legislação, prova de legislação, aulas práticas, carro ou moto, exame prático de direção. Venha se habilitar na melhor de Sobral. Porque o nosso diferencial é você. Lojão Pessoa Quem comprou no Lojão Pessoa Só tem a ganhar Variedade de produtos, tudo para o seu lar Opções de pagamento, preço baixo pra pagar Tradição em vender barato Lojão Pessoa Lojão Pessoa A loja mais completa da cidade Aqui sim, você encontra uma linha completa de utilidades domésticas Confecções, calçados, artigos para recém-nascidos, cama, mesa e banho E muito mais Lojão Pessoa Fácil de comprar Fácil de pagar Aproveite Lojão Pessoa Tradição em vender barato Camocim Coreau E Sobral Música 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 Abertura Fibra ótica é com a Sobral Net, contrate já, 3611-3134 Essa é ótima, internet, Sobral Net, Fibra Ótica Essa é ótima, internet, Sobral Net, Fibra Ótica Mini Modeus 430 no centro e loja no Norte Shopping Sobral Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista Coronel Joaquim Lopes, 896 no centro de Sobral, telefone 3611-2182 Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto Ótica, jóias e relógios N364-8283 Ótica, jóias e brisão Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves Chegou a hora do seu pai ganhar um baita apresentão O Totolec Interior especial de pais tem mais de 80 mil reais na premiação total para o seu pai mudar de vida Gostou? São 50 mil reais só no primeiro prêmio 50 mil reais Tem 10 mil no segundo, 16 mil no giro da sorte E 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte Um baita apresentão para o seu paizão Totolec Interior, para o seu pai ter a vida que sempre sonhou Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves Chegou a hora do seu pai ganhar um baita apresentão O Totolec Interior especial de pais tem mais de 80 mil reais na premiação total para o seu pai mudar de vida Gostou? São 50 mil reais só no primeiro prêmio 50 mil reais Tem 10 mil no segundo, 16 mil no giro da sorte E 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte Um baita apresentão para o seu paizão Totolec Interior, para o seu pai ter a vida que sempre sonhou Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves Bom, são 18 horas, 18 horas 35 minutos na cidade de Sobral Nós estamos aqui no programa Sobral na Mídia Através da nossa plataforma do Facebook E também através do nosso canal no Youtube para todo o Brasil Deixa eu mandar um abraço todo especial aqui para os nossos internautas O Felipe Mouta Um abraço para nós mototaxistas de Sobral Que estão sempre acompanhando aqui o seu programa Olivando Alves, muito obrigado Abigail Oliveira, lá na comunidade de Ipoerinha É, é, Erinalda Lima Erinalda Lima, também está acompanhando a gente O Júnior Dias, ele está dizendo aqui o seguinte Boa noite Olivando Todos os dias estamos ligados no seu programa Eu, Júnior, esposa Cláudia, irmão, filha Clarissa Acompanhando aí o nosso programa Eu vou conversar agora com o seu Francisco Seu Francisco, ele é diretor proprietário do Grupo Plasfran Grupo Plasfran, que tem essa parceria aqui com o programa Sobral na Mídia A gente começou três meses, nós já estamos com quase dois anos É sinal que está dando tudo certo aqui o nosso trabalho Com o Centro Clínico Plasfran Empresa que cresce O homem tem visão de crescimento, de empreendimento E vem aí, tá certo? Já está, certo? O loteamento residencial viva Lá no Mumbaba, certo? Pertinho aqui da cidade de Sobral Seu Francisco, boa noite Seja bem-vindo novamente Aqui o nosso programa na rede social Boa noite, boa noite Olivando Alves Boa noite a todos os seguidores de Sobral na Mídia Como o Olivando acabou de citar Nós estamos com mais um empreendimento que eu estou trazendo Que é o loteamento residencial viva Que é mais um empreendimento do Grupo Plasfran Para beneficiar toda a cidade de Sobral e Cidade Círculo Vizinha E principalmente, Olivando Aos nossos associados contribuintes Sei Porque o nosso associado contribuinte Tanto ele vai comprar com facilidades no pagamento Como também com desconto Ele vai ter desconto também De 5% no valor geral Do lote, né? Do lote escolhido Ou referente a compra, né? Porque ele pode comprar um lote Pode comprar dois Pode comprar dez Ele é que vai dizer a quantidade de lotes Que realmente vai querer adquirir Então é uma ótima participação Para você que tem o plano Do Centro Clínico Plasfran É isso? Você agora vai ter uma oportunidade também Certo? De comprar um terreno De comprar, evidentemente, uma moradia É isso, seu Francisco? Exatamente É por isso que até que nós usamos Até um slogan que diz o seguinte O melhor de um sonho é a sua realização E agora ficou muito mais fácil, né? Com a Plasfran Com a parte de imobiliária Com essa facilidade Como hoje Hoje eu estou trazendo Esse benefício dos lotes Amanhã eu estou trazendo O benefício já Da casa Do apartamento Já construído E também facilitado Para quem for associado Da nossa empresa Certo No chamado No chamado Da sua publicidade Fala do seguinte Fala do seguinte Compre seu lote Com condições facilitadas Quais são Essas facilidades, seu Francisco? A facilidade É, Olivando É o seguinte Não sendo associado Ele vai pagar 10% do valor De entrada Sendo associado Ele tem um desconto Já de 5% E além E além desse 5% Ainda podendo ser parcelado Também a entrada Tanto ele parcela A parcela do lote O valor do lote Como também Ele pode parcelar A entrada também Beleza, rapaz Olha aí Que facilidade legal Para você adquirir Portanto Agora A sua casa própria Certo A localização Certo Desse novo empreendimento Que você está trazendo Aqui para a nossa região É um local Privilegiado Seu Francisco O local lá É um local excelente É um local Que você sente A brisa da serra Porque é um loteamento No pé da serra Da Meruoca Sei É um loteamento No pé da serra Da Meruoca Entre 10 a 11 km Do mercado de Sobral Vamos dizer assim Com transporte na porta Constantemente E um clima agradável A partir de 2, 3 horas da tarde Não existe mais sol Lá na área Sei É um local que O clima É só vendo mesmo O clima de serra Sei Eu gostaria que você falasse Sobre a questão Da estrutura Água Energia Pavimentação Explique direitinho Aí para os sócios Aliás Para As pessoas Que também Fazem parte Do Do grupo Plasfran Que tem o plano Que paga o plano É o plano Não é isso? Exatamente Pronto Mas eu queria aproveitar O que você perguntou Eu vou explicar Não só para o associado Sei Eu sei que o associado É o mais beneficiado Que tem mais Benefício Mais vantagem Sei Seu Francisco Mas eu queria aproveitar E lhe relatar o seguinte O que você perguntou Esse aqui é um loteamento Legalizado Sei Com toda a infraestrutura Sei De água Energia E pavimentação Sei Isso é Dentro do nosso contrato De licenciamento Nós somos Obrigado A cumprir Toda essa parte De infraestrutura Sei Entendeu? E seu lote É documentado Vamos dizer assim Você tem Você quer o seu lote Com escritura pública Você tem todo o direito De documentar ele Com escritura pública Porque é um loteamento Todo legalizado Todo licenciado Com prefeitura Com Com meu ambiente Com todos os órgãos Competentes Com cartório Com tudo Sei O seu objetivo Maior Certo É facilitar A moradia Para essas pessoas Principalmente Essas pessoas Que tem o plano Que já faz parte Do plano Do centro clínico Plasfrante Sobral Exatamente O nosso O meu interesse O meu objetivo É facilitar Para todo mundo Que contribui Para o nosso cartão De vantagens Porque nós estamos trabalhando Na realidade É com o nosso cartão De vantagens E esse cartão De vantagens É mais um benefício Que nós trouxemos Para beneficiar Todos Como por exemplo Você pode adquirir O seu lote A partir De 157 reais E 97 centavos Quer dizer Se você ganha Um salário mínimo Eu tenho certeza Que você pode pagar Uma parcela Como essa De 157 reais E 97 centavos Sei Ou seja Ou seja Esse valor Eu poderia dizer Que seja 16% De um salário mínimo Mensal Que você vai Sempre estar pagando Até o fim 16% De um salário mínimo Certo Que nunca vai Ultrapassar Esse percentual Certo Deixa eu só pegar aqui Eu estou aqui Procurando aqui Um material Eu encontrei Tá certo Então assim É Esse cartãozinho aqui Coloca aqui a câmera Pronto Pode mexer aqui Esse cartãozinho aqui Certo Você que é associado Aqui tem Cartão de vantagem Plasfran Plano de assistência Familiar É Quem tem Plasfran Tem total Assistência Clientes Especiais É O associado É Com esse cartão Já começa por aqui Começa por aí Começa por aí Com esse cartãozinho aqui É por isso que é importante Você ter esse cartão Esse cartãozinho aqui De vantagens Exatamente Porque com esse cartão aí Você vai ter Estas Estes benefícios Que já existem E outros que virão Sim Porque o nosso objetivo A cada dia É trazer Mais e mais Benefícios Para nossos Associados Parceiros Para todos aqueles Que contribuem O nosso objetivo É Fazer o dinheiro Dele O seu dinheiro Como contribuinte Render muito mais E adquirir e realizar Os seus desejos Os seus sonhos Com mais facilidade Certo É o nosso objetivo Certo A internauta Seu Francisco Dora Guiá Ela está perguntando O seguinte Como conseguir Certo Explique de novo aí Para que ela Possa entender Ela entrou agora Na nossa página Eu queria Eu queria saber Eu queria saber se ela Já é associada Ela é associada Ou não é ainda associada Donadora Você é associada Ao grupo Plasfran Ok Donadora Se você for associada Passa a mensagem aqui Que ele vai lhe responder E mesmo assim Ele vai dizer Como conseguir Porque se for Ou não for O loteamento É para todos Só que o associado Tem benefícios a mais Mais vantagens Sei O seu Francisco Paga quanto A partir de quanto Certo Para você Obter Portanto Esse Loteamento Lá No loteamento Residencial Viva Que fica no Mumbaba Parcelas A partir de R$157 E R$97 Mensais Sei A internauta Está dizendo Que é associada Certo Se você é associada No lugar de você pagar 10% Do valor do lote De entrada Você só vai pagar 5% Porque você tem 5% De desconto Na aquisição Do seu lote Isso de entrada E você Querendo pagar Vamos dizer assim As parcelas A partir de R$157 E R$90 Aí você já Começa a pagar As parcelas E outra novidade Olivando E os E os seguidores Da Sobral Na mídia Não é Não é necessário Você liquidar O seu lote Para você poder Construir A partir de 20% Do 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 pagamento E De toda a obra Do loteamento Está executado Está feito Você já pode Construir sua casa Você não é Não é preciso Você finalizar O pagamento Do lote Para você poder Construir Tá Explica direitinho Aí Essa é Então É Uma Observação Importante Né Veja bem Ele está Dizendo O proprietário Do loteamento Residencial Viva Ele está Dizendo Que não Precisa você quitar o lote para você iniciar a construção. É isso? Exatamente, exatamente. Não é isso? Exatamente, só é preciso a gente, nós que fazemos parte da Construtura Viva e da Plasfran, é só ter executado toda a obra de colocar água, energia e pavimentação e você ter contribuído 20% do valor do lote que você já pode iniciar a sua obra. A sua casa, o seu duplex, o que você queira construir lá. Certo, a gente sabe que você é uma pessoa que chegou aqui na cidade de Sobral, já se instalou há bastante tempo aqui na cidade, a gente sabe que você é um trabalhador, é um empreendedor. Ô, seu Francisco, é difícil ser empreendedor nesse país chamado Brasil? Olivando, agora há pouco eu estive até comentando sobre isso, até com alguns amigos e comentando a respeito o seguinte, o Brasil diz que existe um déficit de desemprego muito grande, 13 milhões de pais de famílias, irmãs de família, desempregados. Mas eu acredito que o motivo maior é a burocracia que o nosso país tem de criar muito empecilho, muita coisa. Isso dificulta a geração de emprego. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu tenho um projeto já em andamento, em fase de conclusão final, para empregar, no mínimo, 100 pais de famílias. Um trabalho de carteira assinada para 100 pais de família no período de 3 anos de obra. Esse projeto é aqui para a cidade de Sobral, seu Francisco? Um deles é aqui para a cidade de Sobral. Nós já estamos até fazendo algum trabalho, vamos dizer assim, porque a coisa é muito demorada, muito massacrante, eu digo até, massacrante, e nós estamos fazendo projeto para cá e para outras cidades. Aquele projeto que saiu primeiro a partir de licenciamento, porque hoje tudo é licenciamento, é licenciamento municipal, é licenciamento estadual e até federal também, o que sair primeiro nós vamos partir para a execução. Isso é na área da construção civil, né? Isso na área da construção civil. Então vem muita novidade por aí. Exatamente. Do grupo Plasfran. Nós já estamos trabalhando já em prol disso. Certo. A respeito aqui, voltando aqui para o loteamento, como está sendo feita a procura? Tem muita gente procurando um lote para construir a sua casa lá no loteamento residencial viva, seu Francisco? Nós temos já várias pessoas que já adquiriram, já adquiriram, já estão pagando já o seu lote, nós já estamos já executando já também a obra para, a gente está pedindo um prazo de dois anos de conclusão e lutando para que antes desses dois anos já esteja, já concluída essa parte de construção civil, que é a parte da água, da energia, da pavimentação lá, que é o nosso dever de entregar. Você é um empresário de sucesso, é um homem trabalhador, você acredita sempre no sucesso, você trabalha com projetos, não é isso? Nós trabalhamos, eu trabalho com um objetivo bem definido e meu, vamos dizer assim, sempre a busca de dar o meu melhor e acredito muito ao Livando e a todos na força do trabalho. Eu não acredito em loteria, eu não acredito em fada madrinha, alguém vir me dar alguma coisa, eu acredito no trabalho e no trabalho sério, no trabalho honesto, no trabalho direito. Como agora há pouco eu tive até em alguns programas e até citando, não deixe você associado, você contribuindo, você cliente, ser lubridiado por ninguém. Quando eu digo por ninguém, seja pela Plastran ou por qualquer outra empresa. É por isso que nós temos as redes sociais, temos a Justiça, temos o Procon, o Decon, para nos defender, nos defender como cliente, como consumidor. Entendeu? Eu acredito muito na ética, na ética, na honestidade, no trabalho sério. como é que está o grupo Plastran, seu Francisco, hoje? O grupo Plastran a cada dia tem desenvolvido bastante. Um dia desse até, eu não sei se é o momento, mas vou até comentar. Pode comentar. Eu quero até agradecer a concorrência. Concorrência, quando eu digo de qualquer espécie, é o que seja com malícia ou sem malícia. Eu quero agradecer a todos. Por quê? Porque isso, às vezes, nos acorda. Nos acorda que aquela história chega indiretamente para nós e dizer se acorda que você tem algo a mais a oferecer. Sei. Porque às vezes a gente está dormindo. Ele é interessante. Entendeu? Às vezes você está dormindo. E ao você estar dormindo, você tem que acordar. Você tem que acordar e tem que oferecer. Ou seja, não é só oferecer. Você tem que cumprir o teu legado. Você veio, você nasceu para quê? Você nasceu para cumprir algo. E você tem que cumprir esse algo. Entendeu? Se você tem como beneficiar muita gente, ganhando e beneficiando a muita gente, por que não fazer isso? E aí, isso é o meu trabalho e aí, isso é o que me satisfaz. Vamos dizer assim, hoje, eu levando, eu digo que nem trabalho. Porque quando você faz o que você gosta, você realiza os teus sonhos, você não se sente como um trabalhador. Sei. Você se sente como se estivesse brincando. Brincando e realizando o sonho. Realizando o sonho não só meu, mas de muitas pessoas que estão junto contigo, que é teu parceiro. E aí, esse é o meu objetivo a cada dia, ganhar, beneficiando a todos. Hoje, o Grupo Plasfran emprega quantas pessoas aqui na cidade de Sobral e região, seu Francisco? Só em Sobral, Olivando, só em Sobral e aqui nas cidades de círculo vizinha, hoje, nós estamos com mais de 100 pessoas de carteira assinada trabalhando aqui com a nossa empresa. Sei. Isso que eu estou dizendo direto, sem falar a outras pessoas que nós estamos treinando, preparando para se encaixar com o nosso grupo. E a tendência não é parar por aí. A geração de emprego não vai parar por aí. Porque nós estamos... Hoje, hoje nós trabalhamos com metalúrgica, com a parte de cemitério, com a parte de clínicas, com a parte de ótica e metalúrgica e logo, logo, com a construção civil também, que vai empregar muita gente. Seu Francisco, além dessa situação que você falou de determinação, de vontade para o trabalho, você também busca sempre qualidade naquilo que você faz. É isso? É o meu forte, é o nosso forte, é isso. Eu acredito muito, Olivando, que eu só posso receber o melhor se eu der o meu melhor. Eu não acredito que eu possa receber o melhor dando o pior. aí é isso que eu acredito. Vamos dizer assim, eu acredito muito, até reforçando e fugindo um pouco do assunto, assim, para outro ponto, mas sem fugir do assunto. Para mim, dar o melhor, eu tenho que também estar de bem. Eu tenho que estar com a saúde boa, eu tenho que estar com a aparência boa, eu tenho que estar com o espírito bom. Entendeu? Quando você trabalha em cima disso, você sempre colhe também o melhor e você oferece o melhor. Porque nessa vida, Olivando, nós não vivemos só de flores. Tem os momentos de spin, tem os momentos de turbulência, de contendas, que vocês têm que estar com o espírito tranquilo, preparado, sadio, para que você aceite e aguente certas pancadas que a vida nos traz. Não é fácil, né, seu Francisco? Enfrentar os desafios da vida, tem que ter coragem, tem que ter vontade para trabalhar e quando se tem tudo isso, pode ter certeza que o sucesso chega. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você, porque nosso tempo já está praticamente esgotado aqui, certo? A concorrência preocupa você? a concorrência ela me ajuda, ela me ajuda, ela me ajuda e eu, vamos dizer assim, eu quero que quanto mais concorrência puder aparecer, melhor. Eu me vejo o seguinte, Olivando, um dia desse eu cheguei num simples pensamento que isso eu acho que responde quase esse ponto. Ouro, ouro, diamante, só tem valor porque todos nós existimos. se todo mundo morresse, me deixasse todo o ouro, todo o diamante, tudo que fosse de valioso na terra só para mim, eu não queria. Tudo isso só tem valor porque está todos nós querendo o ouro, querendo o diamante, querendo tudo isso. Isso é isso que eu acredito. Vamos dizer assim, a concorrência é algo que ele fortalece, ele anima cada vez mais o nosso trabalho. Vamos dizer assim, porque eu sozinho aqui eu talvez não estivesse tão animado quanto hoje eu estou. Ok. Só reforce aí como a pessoa deve fazer para poder ter acesso ao loteamento residencial vivo, deixe as redes sociais do grupo Plasfran, certo? Eu falei até para o Gilberto Gandes, o Gilberto hoje tem, na verdade, se tornado uma pessoa destaque no grupo, é um cara que está sempre informando direitinho o que está acontecendo, o que vem acontecendo, as coisas, novidades, entendeu? Eu acho até que ele deve trabalhar até com a gente também, né? O Sobal na Mídia aqui, o Gilberto, o cara é o cara, tá certo? Então, o senhor Francisco, a gente poderia conversar mais, a questão é o nosso tempo aqui, que a gente tem que respeitar aqui o tempo, porque o internauta ele não perdoa não, tá bom? Deixo a sua disposição para você convidar as pessoas, certo? Para participar do loteamento residencial vivo, ou seja, comprar um lote e construir a sua casa. É, ó, o Ivan, aproveitando esse momento e te comentando o seguinte, todos os corretores da cidade que queiram representar o loteamento residencial vivo, eles estão podendo representar, como nós já temos já vários corretores que já são intermediários dessa negociação. E se você também, caso queira, ir até a nossa empresa me procurar, que eu também sou corretor, e você pode adquirir através de mim, através de mim, mesmo lá na empresa, eu estou lá, na Ótica Plasfran, lá na Clínica Plasfran, Plasfran, e lá na funerária Plasfran, tá vendo? Na funerária São Francisco, onde faz parte do grupo Plasfran. Como assim, você pode adquirir por intermédio dos corretores aqui da cidade, que nós temos vários corretores parceiros também, e através de mim, nesses locais que você vai me encontrar. Certo, depois a gente volta aqui para conversar com mais tempo, tá certo? principalmente a respeito do loteamento residencial Viva, e desse seu projeto novo que você já está encaminhando aqui para a nossa cidade e também para a região. Tá bom assim? Muito obrigado, muito obrigado, Olivando, muito obrigado aos seguidores de Sobral na Mídia, e os associados contribuintes que me deu condição de eu estar hoje aqui com esse projeto e muitos outros aqui vai vir oferecer a vocês com o máximo de benefício possível. Ok, eu conversei aí com o seu Francisco que é proprietário do Grupo Plasfran, agora com loteamento residencial Viva. Não dá tempo a gente colocar só um pouquinho aí, produção, do aniversário de 100 anos, ontem, de uma senhora, dá tempo aí? Rapidamente, quero mandar um abraço para a Pedra de Fogo, a companhia do programa, Mumbaba de baixo, Mumbaba de cima, muito obrigado pelo carinho da audiência, Massapê, a companhia do programa, Domingue Silva, pessoal, eu estou levando ônibus para o jogo Ceará e Flamengo, informações, olha aí, ele aproveitando aqui a nossa audiência, seu Francisco, 9, 94, 92, 70, 99, e 9, 93, 93, 93, 53, 46, 41. Domingues, depois você liga para mim para a gente colocar você no ar. Ó, seu Francisco, ontem, eu participei de um aniversário de 100 anos de vida de uma senhora, Maria Pereira de Araújo, vamos conferir. Gente, é motivo de felicidade, a gente está aqui na comunidade de Ipoirinha e cantar os parabéns da dona Maria Pereira de Araújo. Quem é dona Maria Pereira de Araújo? É a mãe do Valdemiro, é a mãe da dona Fransquinha aqui da comunidade de Ipoirinha. Olha que família bonita, reunida para comemorar 100 anos dela. Vamos mostrar ela. Dona Maria Pereira de Araújo está aqui, ó, completando hoje 100 anos. Não é para todo mundo. Pichinha está dormindo, está tranquila. É uma dádiva de Deus. Mas você sabe o que é uma dádiva de Deus? Olha só, gente. 100 anos. 100 anos não são 100 dias não, viu? Ela é muito tranquila. Eu cheguei aqui, ela estava só olhando para os familiares, para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, para os bisnetos. E aqui está o bolo, gente, ó. Sobral da Mídia está registrando ao vivo aqui na comunidade de Ipoirinha. Maria Pereira de Araújo. Olha aí que... Olha como isso é bonito. Rapaz, fazia tempo, gente, que eu não via tanta gente reunida para comemorar o aniversário de uma pessoa que... É especial, né, Gessiane? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você que é uma pessoa formada da família, está ao lado do seu pai Firmino, certo? Isso é gratificante, a família hoje toda reunida, tios, irmãos, filhos, netos. O que é que você queria dizer nesse momento, Gessiane? Agradecer a Deus, né, muitos anos de vida, que a gente consiga chegar perto, todo mundo. Tudo de bom, né, para ela, para todo mundo, que a gente permanece uma família bem unida, né? Certo? Mas a gente sempre foi. Tudo bem, isso é muito bonito. Eu gosto sempre das coisas com a naturalidade, eu sou do sertão, não esqueço minhas raízes. Eu estou aqui com uma pessoa que é o filho dela. Como é o seu nome? Senhor Gerardo. Senhor Gerardo, você imaginava em alcançar a sua mãe com 100 anos e a família toda reunida aqui? Rapaz, eu sempre pensava que a família dura essa idade, que a família dela dura sempre muito. É mesmo? É. A tia Cardinha você conheceu, né? A tia Cardinha, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. É tia dela, irmão do Rorô, ela. Perfeitamente. A família Pereira de Araújo é praticamente uma família aqui na região, né? Ipoeirinha, Paldarco, Abrasíblia, toda essa região. Daqui até Ipoeirinha, Paldarco, até Dois Paldarco, Catingo. Sei. A dona Maria Pereira de Araújo teve quantos filhos? 11. 11. Está aqui ela. 11. Outra filha dela, né? Dona Francisca, Dona Frasquinha, que eu quero muito bem. É. Você cuida dela, Francisca? Acho que eu também. Cuido. É assim, a minha mãe nasceu em 1919. 1919. Aqui ela, gente. 1919. Olha aí, ó. Aí ela criou, teve 11 filhos, criou todos os 11. Batalhou muito, mas meu pai para criar nós. A mamãe, ela tem seis, não, cinco, nove e seis gêmeos. Isso foi. Eu agradeço a Deus. A mamãe, ela criou os irmãos dela. Criou os irmãos. Criou os irmãos, depois criou nós. Depois criou nós. ela era nove irmãos com ela então, esses nove tem a bichinha ficou, tá? Continuando a vidinha dela, tá bem parabéns gente, vamos cantar os parabéns agora cadê a família? Vamos cantar os parabéns olha, tem muita gente aqui, a casa tá lotada, aqui na comunidade de Poirinha, nesse momento nós vamos cantar os parabéns da dona Maria Pereira de Araújo 100 anos de vida olha aí, ó vamos lá, cantar os parabéns parabéns, estamos aqui na casa da dona Maria Pereira de Araújo o Sobral da Mídia veio ao vivo registrar portanto, esse momento não é todo dia que se tem esse momento olha, vamos lá parabéns pra você nesta data querida mais forte gente, vamos lá, vamos animar isso, ela merece ela merece ela merece estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves Bom, são 19 horas e 5 minutos então tá aí o aniversário da dona Maria Pereira de Araújo 100 anos, ontem lá na comunidade de Poirinha mais uma vez eu quero mandar um abraço para os torcedores do Pedrão lá na Pedra de Fogo muito obrigado pelo carinho da audiência tem muita gente assistindo nesse momento o nosso programa lá na Pedra de Fogo então eu quero mandar um abraço para todas as torcedoras aí do Pedrão muito obrigado pelo carinho da audiência mais uma vez mandar um abraço para a Jaína que está acompanhando a gente e todas as torcedoras aí do Pedrão Pedrão, gente é uma equipe do Futebol Amador lá da localidade de Pedra de Fogo Pedra de Fogo fica entre Aprazível fica naquela região ali do Aprazível Aprazível Coreaú certo? o Pedra de Fogo é comunidade do município de Sobral é um distrito do município de Sobral aos amigos aí do Pedrão as amigas grande abraço viu gente eu gosto de futebol qualquer dia desse eu vou acertar um jogo entre Pedrão e a minha equipe do Tiradentes lá da Poirinha eu quero ver quem vai levar melhor eu quero ver quem vai levar melhor Pedrão ou Tiradentes um abraço para todos vocês futebol eu gosto muito adoro Jaína um grande abraço para você querida muito obrigado pelo carinho da audiência ok? e é final de programa boa noite muito obrigado pelo carinho da audiência a gente volta somente amanhã a partir das 18 horas boa noite acesse acesse sobralnamedia.com.br sobralnamedia.com.br o compromisso com a verdade